No vídeo de hoje, preparamos uma curiosidade que com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos lá! As estrelas do mar são animais? Você sabia que a estrela do mar é um animal? Pois é, além disso, elas são animais exclusivamente marinhos que vivem no fundo do mar. São aproximadamente 1.600 espécies que podem ter uma grande variedade de formas, cores, tamanho e comportamento bem estranhos. Neste artigo vamos apresentar suas principais características além de suas maiores curiosidades, é claro! Estes animais fazem parte de grupo de animais denominados equinodermos, ou phyloestinodermata da classe asteroides. Você não leu? Errado, é asteroide mesmo. Possuem 5 ou mais braços. Entre seus parentes mais próximos podemos citar o ouriço do mar, a bolacha do mar e o pepino mar. Possuem um endosqueleto? Sim, isso mesmo! Muitas pessoas confundem, e pensam que estrelas do mar possuem exoesqueleto, esse é um engano comum, pois por serem duras e o endosqueleto ser bastante superficial revestido por uma fina camada de epiderme. O material principal de seu esqueleto interno é o calcário. A estrela do mar é um animal com sistema digestivo com certo grau de complexidade, possuem boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Uma característica única desses animais é que elas evertem seu próprio sistema digestivo. São animais carnívoros. Possuem um sistema único que nenhum outro ser vivo do reino animal possui. Estamos falando do sistema ambulacral. Na verdade, trata-se de um sistema hidrovascular que faz com que o anima se movimente. Aqueles vários cílios nos pés da estrela do mar se movimenta graças a este sistema. Possuem também um sistema excretor e sua respiração ocorre através de brânquias. Agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre as estrelas do mar. As estrelas do mar possuem uma capacidade de regeneração incrível. Se ela perder um braço, o animal poderá facilmente reconstruir outro. O braço perdido poderá inclusive gerar uma nova estrela do mar. Elas também são animais predadores que muitas vezes caçam e alimentam-se de outros animais maiores que ela. Elas são encontradas em todos os oceanos. Concentram-se em sua maior parte em águas quentes. Estima-se que a Austrália seja o país com a maior diversidade de estrelas do mar. A maior parte tem cinco braços. Porém é comum encontrar espécies com dezenas de braços. Elas podem colocar o estômago para fora do corpo para se alimentar. Essa capacidade é única no reino animal e só é encontrada nas estrelas do mar. Isso porque como não são capazes de mastigar, utilizam as enzimas digestivas do estômago para auxiliar na digestão e ingestão. Possuem uma incrível força em seus braços e aplicam para abrir conchas de mexilhões, um dos seus alimentos preferidos. Elas também se alimentam de várias espécies de moluscos, crustáceos, vermes parentes da planária, corais e até mesmo peixes também estão em seu cardápio. São animais sem coração, porém, possuem um líquido com função semelhante ao do sangue, porém incolor, chamada hemolinfa. Muitas espécies estão correndo um sério risco de extinção por conta do aquecimento global. Principalmente, porque animais dos quais ela se alimenta estão diminuindo e assim vai gerando uma espécie de perigo de extinção em cadeia. A estrela do mar bota ovo, ou melhor, bota vários ovos que são fecundados fora do corpo, ao eclodir a estrelinha passa por uma fase larval antes de se tornar adulta. Isso se ela sobreviver e chegar à fase adulta. Quando esses animais estão em um ambiente desfavorável esses animais fazem algo impressionante. Eles eliminam suas próprias vísceras pelo ânus e só regeneram em algumas semanas depois se o ambiente se tornar favorável. Isso provavelmente acontece para que esses animais possam economizar energia. Se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos ficarem por dentro de todos os nossos vídeos junto com vocês. Até o próximo vídeo!